Bom dia, boa tarde, boa noite, estou aqui pessoal no meu lapiário, eu tenho uma abelhinha sem ferrão aqui ó, a Sabiá fez nem em cima, já está com os filhotinhos, dois ou três filhotinhos, a caixinha já está aí, coisa linda né, acho que é dois, estou até grandinho já, estou plantando as mudinhas de eucalipto, é isso aí gente, estamos juntos, estou plantando as mudinhas de eucalipto arco-íris, desse tamanho já tem flor, ó, então a gente muda aqui, estamos juntos aí.